Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal do Seminário, onde assiste e filofala informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, a MC oferece uma boa notícia quando o governo se prevê do dólar americano 1,6 bilhões, o Orçamento Geral do Estado, Timangri, com o aru anulou, nome da delegação, Comissão Permanente ASEAN, se recomenda Timor-Leste e pronto tamazen. Tio Irmã, acompanhe o nosso. Primeiro-ministro, Tauru Matandrua, que até tem governo, se prevê do dólar americano 1,6 bilhões, o Orçamento Geral do Estado, Timangri, com o aru anulou. Primeiro-ministro, Tauru Matandrua, que informa o assunto, né? Foi no encontro do presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lubato, o bairro PT, quinta, loronlima, fulandé. Durante o surmuto, o SEF Estado Timor-Leste, SEF Governo, Tauru, informa o baluolo. Quando a semana oi, neve a Comissão de Revisão do Orçamento, o Haudiscuti, não avaliação, ou de revê, orçamento, batinandrinrua, ruanulunian. Tauru, até tem, mas que membro do oitavo governo, o to agora seda completo, mais be, segunda, loroncia, fuland setembro, Comissão de Revisão do Orçamento, se hudiscuti, OZE, tinandrinrua, ruanulo, ato garante máquina-estado. Informa a sua excelência, presidente da República, que está agora, comissão de revisão do orçamento, o Haudiscuti, não avaliação, revê, orçamento, para 2020. Então, comissão de revisão do orçamento, Haudiscuti, segunda-feira, dia 9, informa também, informa a sua excelência, presidente da República, que não é um problema, não é um problema selo que tem a revisão do orçamento, não é um problema selo que tem a revisão do orçamento, tem relação ao orçamento para 2020. Se também o governo completamente atalha, o governo neveu, então o governo da ONG. E nem o Ita-Halteano tinha ainda o balão, tinha ainda o balão, tinha ainda o balão, tinha ainda, praticamente, ao dezembro, tinha ainda o balão, que o governo da ONU, naturalmente, a discussão da Ita-Motocolia, quando vai, o ensame completo, o governo continua, os processos daqui, o outro cara, Ita-Halte, o outro. Estou agradecendo que é porque Ita tem que ter esforço para continuar discutindo a Fátima. Antes de primeiro-ministro, o ministro de Finanças e Exercício, Sara Lobo Brites, realiza a ONU, encontro-debate emelope fiscal, Tinan-Riunrua-Ruanulunian, Zulito Simenez, Tito Livio, Xiemen. Presidente, bancada Partido Democrático, até tem Partido Democrático, se lá for votos a favor do Orçamento Geral do Estado, Tinan-Riunrua-Ruanulú, banheira membro, oitavo governo, incompleto. Assunto não relata o ex-presidente bancada Partido Democrático, António da Concessão. Relaciona o membro oitavo governo, o Unibeto agora continua a dar o completo. Deputado António Hateten, razão pedir a votos a favor do Zé Tinan-Riunrua-Ruanulú, lá o estando a favor do povo, mas bem a favor do Ratene Ucun. No deputado, bancada o governo, a carga aproveita de esta oportunidade. Preocupam também os autos políticos, porque não é importante, mas não é. O Orçamento Geral do Estado, não é instrumento político, não é importante, mas não é importante, mas não é o governo. O PD participa. Não é voto, confiança na Rua-Ruanulú, Orçamento 2018, Orçamento 2019. Mas não é prepared for notar o feeling do Sira, com um bom. Bom, isso não é feitoただ, turnaroundão a Rua-RJohnalysa e oシane que nos subimos, às vezes até три novatice, eles não precisam lavar os edificações cent mystical e o poder, mas não se resolvem o problema. O fato da. A gente tem que tentar fazer isso, mas a gente tem que tentar fazer isso, mas a gente tem que tentar fazer isso. A gente não tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Segundo, o instrumento político é que a gente tem que fazer a força em posição do governo, mas a lei foi ainda aprovada e o Parlamento Nacional. A gente tem que fazer isso, mas primeiro na revisão de atividades petrolíferas nacionais, foi de possibilidade de só manter 360 milhões. Não é ato político. A gente perdeu bem a organização do grupo de tamas oposição, mas também interesses nacionais, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que ajudar a gente. A gente tem que fazer isso. eles vão até aqui. A gente vai fazer isso. Agora, os filhos falam, em 2021, eles vão ficar com certeza. Eles vão aproveitar isso e eles vão poder ver isso, eles vão ficar com isso. Isso é claro. Se vocês vão aproveitar o que eles vão ficar, eles vão ver a viz. Eles vão fazer o voto em 2021. Não é impossível o ministério, o ministério é importante, é o turismo, o comercio, a indústria, mas o ministro quer dizer que o ministro quer dizer é responsabilidade ela não colocou as minhas, mas a capacidade não a até limitações Ea bancada parlamentara ainda não é direito. e da ideia, também o Zete na região rua rua nula, governo baseia balai. O primeiro-ministro Tauru Matanrua considera que não se enlouquece em rito a restauração e independência a fácil do governo, que resolve o problema de desemprego. O primeiro-ministro Tauru Matanrua considera que não se enlouquece em rito a restauração e independência. Mas o primeiro-ministro Tauru Matanrua considera que não se enlouquece em rito a restauração e independência. Isso é o esforço para criar, só que é fácil, para a nação não se enlouquece em rito. Agora, a campanha, agora, isso resolve o tempo claro, não se enlouquece em rito a restauração. Então, isso é o esforço para fazer. Obrigada. O primeiro-ministro Tauru Matanrua considera que não se enlouquece em rito a restauração. Zulito Siménez, Tito Livio, Zémen. Ex-presidente da República, José Ramuz Horta, até tem a Delegação Comissão Permanente ASEAN, se recomenda Timor-Leste e pronto tam-ASEAN. Laureado Nobel da Paz no ex-presidente da República José Ramuz Horta, Atolia Hirakneha, foi no encontro com a Delegação Comissão Permanente Avaliação ASEAN e Timor-Plaza com o Moro Dili. Ramuz Horta explica a esperança para a Delegação Comissão Permanente e minha recomendação tam-se para o progresso no Timor-Leste atingir a paz no segurança. A instituição que o Governo União continua a colaborar com a ASEAN. O que o SIRAR é, é uma expertos da ASEAN, eu colhi o SIRAR, foi da ONU, foi o briefing para o SIRAR, que dia, e o FIAR que, SIR, minha recomendação, SIR, minha ministra, SIRAR, chefe de Estado, que timo pronto a tutama ASEAN. E a ti na rua está em carico, não é? Progresso, bom, mas não é? Importante condição, número um, para a SIR, mas não é? Paz, segurança, dame, segurança. Número um. Número dois, instituição. Não é? Significa governação. Dia que ela dia. Ela tem que ser, governação tem que ser, a Nessa Zingapuraneão. Não é? Mas o que funciona, que ela funciona. Não é, 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 não é? Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é? E o Timor-Leste, a todos nós temos que ser, a Nessa Zingapuraneão, que a relação é com o ASEAN, colabora com a ASEAN. Laureado Nobel da Paz, não explica, vantagem do Timor-Leste é também a ASEAN, investimento em votos, e a ASEAN não é esse em comércio, também o governo tem que apoiar o setor privado, no Label Reencontrato, onde fantia contrato Hiragné. Tira a agenda de legação comissão permanente ASEAN e a Timor-Leste durante Loronhat, onde assuram a loja entidade de sida importante e a governo no nosso Estado, onde colhe a conda a Timor-Leste e a prontidão na preparação da ASEAN. E a esperança que a delegação permanente ASEAN se tratou a recomendação que a Timor-Leste pronto da ASEAN. E o Zé Bido Oliveira, Aniceto Leite, Jemén. Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação ASEAN troca nota a Tratado da Timor-Leste e a Austrália, influenciada a adesão Timor-Leste e a ASEAN. Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação Denis Zubabo, Atolia Hiragné, a foi em encontro com a delegação representativa comissão permanente ASEAN e a Timor-Plaza. Denis Zubabo explica, troca nota diplomática para a ratificação da fronteira marítima, a tudo que ataca Timor-Leste e a onaninha soberania completa. Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação do Negócio Estrangeiro na Cooperação e a ligação do Paísio Estrangeiro. E agora, em torno a Fulangosto do TNAN e a Palácio Governo de Timor-Leste e a Austrália a onaninha troca nota diplomática para a ratificação da fronteira marítima. INB Timor-Leste representa o governo na Austrália, representa o primeiro-ministro Scott Morrison. representante especial, secretário-geral ONU Ian Martin reconhece Xanane Guzmang no dar liderança extraordinária teves. Ian Martin Mãe Bihisternia Sourumalo Iacicarta no uname Halao contacto de actives o sanana durante o processo de consulta popular ia a altura nebá. A liderança foi extraordinária e eu tive o privilégio de conhecê-lo para o primeiro. A liderança foi extraordinária e a luta foi extraordinária. A liderança foi extraordinária e a luta foi extraordinária. E a luta foi extraordinária e a luta foi extraordinária. A liderança foi extraordinária e a luta foi extraordinária e a luta foi extraordinária. A luta foi extraordinária e a luta foi extraordinária e a luta foi extraordinária. A luta foi extraordinária e a luta foi extraordinária. A luta foi extraordinária e a luta foi extraordinária. A luta foi extraordinária e a luta foi extraordinária e a luta foi extraordinária. Eu nem sequer votei nessa altura, mas queria agradecer do fundo do coração, em nome do nosso povo e do nosso país, todo o apoio, a contribuição, a capacidade de liderança e de gestão durante os anos, há 20 anos atrás, durante os momentos mais difíceis do nosso país. E parabéns, senhor Yann Martin. Almeida dos Santos, Rui de Soares, GML. O Parlamento Nacional simula a decisão veta Rússia, chefe de Estado, balteiração a lei de atividades petrolíferas no lei de fundo petrolífero. Mas que não é o Parlamento Nacional, se é tempo, Laurencia Nulo, ato, ralo de apreciação, no ralo, confirmação votos. Assunto, informa-se o presidente do Parlamento Nacional, Arão Noia Amaral, que jornalista se iria uma fuga com o Parlamento, segunda-feira. Arão Noia afirma que o Parlamento Nacional, no âmbito de recesso, também se ralo o lucro apreciação, já foi em lor e a plenária, que ralo confirmação votos, na lei de fere. A lei de atividades petrolíferas, se acabamento legal, que a gente tem que fazer o financiamento, a gente tem que fazer a decisão do Parlamento União. E nós temos que fazer parte do governo. Também alteração, mas o governo, que é um proponente, autor da lei. E nós temos que fazer parte, e depois o Parlamento tem que fazer a decisão, ter opção de ver que é segura. A Lei de Atividade Petrolíferas no Lei Fundo Petrolífero, chefe de Estado Francisco Guterres Luolo, veta-se a quinta-feira, semana-couto, lorando a nulorescência, fulano agosto, tinam-ne. Baseado na fiscalização abstrata, o Tribunal de Recursos não declara inconstitucionalidade para a Lei de Atividade Petrolíferas no Lei Fundo Petrolífero. Fátima Pereira, Elugayo, Ziamen. O Parlamento Nacional se dá aqui a informação formal com a bancada Fretelém, ator relator de comissão inquérito do Ministério Público. Assunto, não relata o presidente do Parlamento Nacional a Raul Noi, segundo a Loura em Rua, Fulano, Setembro, Tinam-ne e a Parlamento Nacional. Líder órgão legislador, não informa com a relator de comissão permanente bancada Fretelém, ator do Ministério Público, sejarei o de cria lei comissão inquérito parlamentar. Formalmente, a cidade cria a informação com o assunto, sejarei o de cria lei comissão inquérito parlamentar. Também, ainda vai, e a sigilo que precisa respeito. Agora, a Raul Atene, se viola calai, sejarei o de cria lei formalmente, legalmente, depois, comenta com o assunto. Relator inquérito parlamentar, comissão permanente, o se bancada Fretelém apresenta para o Ministério Público e a Loura no Loura em Rua, Fulano, Agosto, Tinam-ne. Razão bancada Fretelém, ator relatório, neve Sumba e a Parlamento Nacional, ator do Ministério Público, belhalo investigação, bafacto soto, neve relaciona o projeto, atos idar ator no Loura em Tolo, neve conceder ao governo, a Zudica, Direita e atinanriu, a senhora no Loura em Rito. O Ministério Público baixa uma relatória comissão inquérito parlamentar para a Gabinete Central Combate e Corrupção, atorralo investigação. Assunto ne, hatou o Jússi Procurador-Geral da República, Zé da Costa Siménez, ha foi no encontro regular o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a Palacio Presidencial, Nicolau Lobato, o Bairro Pité, terça, lorontolo, o Fulano Setembro, tinanriu, Rua, sanulores, insia. Procurador-Geral da República, Zé da Costa Siménez, atenten, neximo ona relatório, comissão inquérito parlamentar, neve apresenta o Jússi Deputado Sira, bancada, oposição e reparlamento nacional. Nuné, Gabinete Procurador-Geral da República, baixa ona, para a Gabinete Central Combate e Corrupção, atorralo o processo de investigação clã, com o projeto atocida, ratnuloresintolo, carico e indício com a violação ruma. O Simutiano, dirige o meu Gabinete Procurador-Geral, portanto, o Simutiano, e também se ela tem, que está, o processo, agora, os diferenços de servidores, e a mim, atorralo o Gabinete Central Combate e Corrupção, para a Rahu e investigação. Portanto, outro tomo é o Ministério Público, lá e aí, dá uma parede, para outro tomo, porque, não é, não é, para outro, portanto, a mim, a Rahu, o Haruka, o Gabinete Central Combate e Corrupção, que me deu organizada, para a Rare, e começar a dar a Rare, a investigação, lá onde está. Não é mais possível, muito obrigado. Procuradoria Israel da República, simul relatorio, comissão inquérito parlamentar, né, e a loronronul resimval, o Flanagosto, tinan, riru a sanul resensia, né, e a NB, apresenta, o deputado sir, o bancado oposição, Fretelin, o objetivo, atua a investigação, cliente, com o proxeto, atos ida, atnulo resimtolo. Zulito Simenez, titulivo, Zemen. Presidente, Comitê 12 de Novembro, descorda o Jardim Motel, rehabilita-sei, 12 de Novembro. Governo, o Ministério Turismo, o que tenderização, com a companhia local, Cira, e a seleção documentos, a companhia local, Algez, Macmanang, atua reabilita Jardim Motel, do NB, e a loronron, o Flanagosto, e o Tinan, a companhia referência, a reabilitação na Jardim, né. Relacionamento proxeto de reabilitação Jardim, Presidente, Comitê 12 de Novembro, Gregorio Saldanha, aceita o Jardim Motel, e a governão reabilita, o ditão na RAN, Comitê 12 de Novembro, e a coordenação DIAG, a parte do Comitê 12 de Novembro, o Presidente do Comitê 12 de Novembro, Gregorio Saldanha, aceita o assunto, e a programa da DERC Manet, e a estúdio do GEMEN Bebora. Se há o conhecimento, você pode falar. Então, você pode discordar, a orientação, e você concordar. Significa que você pode consultar, você pode consultar, você pode consultar. A discordância é muito, e você evita muito, muito e muito problema. A discordância é muito público, a discordância é muito e a coordenação do trabalho. Agora, a ideia é muito importante, sem coordenação, mas não. Portanto, sem preparativos, sem coordenação, sem levantamento rumo, a ideia é que o Timor-Leste tem, a história é muito interessante, e eles têm matalara, Motaiel, caso Sebastião Gomes mate, é muito interessante, mas não tem o Timor-Leste, não tem o que interesse. e o Timor não tem o que maluco, mas o que é o que é o Haláné, não tem o que interesse, até que o Haláné neste mundo foi feito na história. Mas a questão é quando o Timor é o nosso Haláné, com o Haláné no Histórico, não tem o que interesse. Não tem o que explicar, mas o que é a terra. e a gente tem que parar no Baracos. E agora, a gente concentra e deposita no tempo para baixar o Baracos para o povo. A gente vai aumentar o problema. Mas quando ela resolve o Baracos, ela sai boto. Então, tem que parar no Baracos. O Comitê de 2 de novembro, muitos colegas disseram que concordam com o Jardim do Náran Jardim, 12 de novembro, Montaíel, não saíram aqui. Se o cara que Sebastião Gomes, 28 de outubro, Montaíel, não é o Botceluc, não é? Então, viram lá, não. Coitado, minha família era. Não era o monumento. Nós famílias. Sebastião Gomes não tinha famílias, não era. Eu era o porto. Nós famílias. Mas, pelo menos, os homens. Mas eles tinham essa decisão de se botar a Jabari Adelian, mas eles tinham decisão. Ia é testemunha ocular, ia o testemunha vivo,ťo documentado. Eles tinham o documento da Haberuta agora. Nós dois estavam lá também. Então, a gente tem que dizer que o Estado de Sebastião Gomes é orientado a que organizar-se, não ocultar-se, porque o Estado de Lula não se torna. Isso é muito bom. Os documentos de reabilitação Jardim estão criando-se a resenção da BKR dos companhia local ALGIS Unipessoal LDA durante o tempo de volta. Mas jornalista JNN tenta confirmar que diretor companhia Maibela Ihafate. Abraão Amaral, Aniseta Leite, JNN. Governo de Rússia e Ministro de Defesa no Interior e Interino Planeia Sosa Rolansha e Fala Intel Força e Defesa Timor-Leste e de Segurança para a Fronteira Marítima e Itá-Se-Timor. Segundo a Lourão Rua, Fula em setembro, Primeiro-Ministro Tauru Matanruak, ministro de Defesa no Interior e Interino Filomeno Paissão, e de Rússia o Ministro de Defesa ato prevê Orçamento e Atina Rionrua Ruanulu, e de Rola Rolansha e da Fala Intel Força e Defesa Timor-Leste, não é o benefício de segurança para a Fronteira Marítima e Itá-Se-Timor. Planeia do Governo Rolansha e da Fala Intel Força e Defesa Timor-Leste, a Segura Recursão em Timor-Nian e a Território Timor-Larantoma, e o Livro e Itá-Se-Timor. O Ministro de Defesa no Interior e Interino ato assunto já foi no encontro com o Primeiro-Ministro Tauru Matanruak, e apala-se o Governo dele. Um encontro para escolher a segurança marítima. Sim, quando a gente vai atender a fronteira marcatiana, lá zona, mais ainda na Austrália, agora a gente vai ter a segurança, a parte da web pertence para a gente. E quando a segurança a gente vai ter meios marítimos, a força marítima, a altura marítima, a gente vai ter que preparar a ampera e depois, então a segurança vai ter que estar. a segurança e a segurança vai ter que ir, e a pacote toma, manutenção, treino, infraestrutura para ir depois, vai ter a roceira, pahadia, etc. A orçamenta da Universidade do Carreio, agora a gente vai ter o estudo, o ministro-coordenador, o ministro do Estado, do senhor ministro Agiu, depois de ter a roceira, o time técnico que não discutiu, a roceira, todo, e lá já tem o ministro de Irama, que se vai lá, portanto, o ministro Agiu tem coordena, o ministro de Segurança, a defesa da segurança, o ministro de transporte, que se torna muito para ir tecnicamente, mas recomenda essa baleta. O plano realiza, também o governo do Timor-Leste, livro-se o primeiro-ministro Tauro Mataruak, o primeiro-ministro da Austrália, Scott John Marisham, troca a nota diplomática, a Nebe estabelece a respectiva fronteira marítima, e a Tassi Timor, e a Lorento Nulo, Fulan Agusto Tinané. O plano total orçamento, o governo preside a Tuhola Rolanshané, ministro de Defesa no Interior, interino Filomeno Paixão, se dá o que explica a detalhe, tamba se rala o relato todo. Almeida dos Santos, Ferri Soares, Jemen. Ministro de Defesa no Interior, interino Filomeno Paixão, até tem, se ela tolera corrupção e serviço de imigração, tamba a turma imagem lá de Timor-Leste, e do Mundo Internacional. Filomeno Paixão, na atual assunto, foi enralado sobre o mútuo o adido Serviço de Imigração, Sira e o Ministério do Interior, Vila Verde, quinta-feira. O governante, até tem ato minimiza a corrupção, e a serviço de imigração. Novo atendimento de Agba Público, se muda pessoal, Sira, não é serviço, é eficiência, não eficácia. Tamba serviço de imigração, não é assumir papel importante, e da nação, tem que serviço ao profissionalismo. Não é beleza tudo, e mais em dia, para o mundo internacional. Re-estrutura, falne. E muda, é o transferenciamento pessoal. Da nação, e eficiência, na academia, não é ruim. Rewindri, não é ruim, isso muda, não é ruim, até que nós, ver 갱neos de imigração, mais eficiência, e livre, portanto, de corrupção, quando você vai lá em cima, informação, barra em cima, e tenta para a migração de lá em mãos e lá em mãos. Você tem que servir para votar no Estado de Náran. Porque se você não vai, você tem que servir para a segurança, quando a polícia, a FFDT, embora você não tenha missão em cima. Mas você tem que ir ao Estado de Náran, que ir ao Timor-Leste de Náran, e você tem que atuar a dignidade de valor. Se não for, não tem contato, eles não são estrangeiros. Então, é uma boa imagem, e fica mal a fotografia, e fica a dignidade de valor. Diretor-geral Migração Superintendente Agostino Gomes promete, durante o mandato, se é dia, é o ciranebe durante o que acontece, e a instituição e migração. Não é, é um atendimento digno para o público. É um atendimento para o membro do serviço de migração. Agostino Gomes reafirma que, atacada no serviço de migração, o Ministério do Interior começa a raria assunto internal, ter orientação do Ministério da Defesa no interior interino. Não é, é um atendimento digno para o público, não minimiza a corrupção, e a instituição o refere. Evaristo Maris Joviel da Costa, Zémen. Relator levantamento de Asia Foundation, a todos, segurança e Timor-Leste, lau seguro liu, cumpara entre Tina Rihongrua San Lurresim Tolo, no Tina Rihongrua San Lurresim Lima. Lejira que nejato, o UC Team Leader Support Program de Asia Foundation, Roby Rery, bazo-realista Sira, foi em participa lançamento relatorio, levantamento con abab, precepção, polícia no Comunidade Ijetina, Rihongrua San Lurresim Valo, o UC Staff de Asia Foundation. Relator iné, lança diretamente o UC Representante, Comandante Zeral Pente, el Superintendente Sefi Carlos Zerónimo, no Country Representante Pauline Edwide. Robin Meritim, líder suporta programma de Asia Foundation, explica, de Asia Foundation, a lau levantamento ne, e a fulan setembro no outobro, tinan rihongrua San Lurresim Valo, o de uso pergunta atusida resim, cada respondente. Bae Mahamutu Krihontolu atusida, hitunulo resim valo, composto uso público, PNTL, no líder comunitaria, e o municipio San Lurresim Rua, inclui Raioa. Objetivo atual livro, no análise a dados, Sira onde identifica a percepção Sira, quando a segurança Nian, e Timor-Leste, liuliu atutulam autoridade relevante, onde articula Sira na posição política, onde responde ao obstáculo, e a levantamento ne. E a levantamento dados ne, a tudo que a segurança e Timor-Leste, diecleona, compara entre tinan rihongrua San Lurresim Tolo, no tinan rihongrua San Lurresim Lima, no estável ona desde tinan rihongrua San Lurresim Lima, tot tinan rihongrua San Lurresim Valo, netan barra força, usi confiança, no apreciação, ba PNTL, e serviço profissional, no responsável. Timor-Leste está do fone, PNTL fone, mas bem, lá lá e liu, é um progresso bom, claro, é desafio bom, não levantamento ne, clarifica, não identifica desafio ne, mas bem, levantamento ne, em fase, indica, que, it one by it one, o governo Timor-Leste, no povo Timor-Leste, reconhece, que tem ligação, não comunicação, entre a comunidade, no PNTL, importante, tebes, mudar baseia, ba segurança, ba nação, toma, a cara que fazemos, que ataca, atu, há dia, foca ne, atu, há dia, desempenho ne, claro, o governo, precisa, aumenta, recurso, ba PNTL, não, mas PNTL, RASIC, precisa, rona, o oficial, policia, roto, nível, nível, suco, nível altos. Além de, representante, comandante, geral, PNTL, superintendente, Cefi Carlos, Zeronimo, agradece, bade, ex, de funde, sen, ne, bem, macalona, levantamento, dados, conaba, segurança, e, município, Sanulo, Resinrua, inclui, Raioa. Relatório, né, catacijamos, a precesão, balu, de jancata, problemas, conaba, recursos humanos, problemas, conaba, transporte, e, totare, a, los, duni, PNTL, asoro, desafio, serané, mas, desafio, los, urin, y, tal, rotuquedas, nene, nene, que, atensaría, tam, ne, ma, co, in, a, teta, catá, efetivos, polícia nacional, tomoreste, hamuto, 4,147, pessoas, feto, 619, e, dané, atatete, saída, o, insa, itato, responde, por exemplo, itato, iha, OPS, emmanai, ruá, la, conseiga, responde, ma, iben, nené, itacicoco, para, haré, o, insa, bela, priense, situação, dané, para, noné, iamos, precessão, na tudo, de arrancata, a comunidade russo, para, peantar, né, se, da, que sente, feito, na participação, iha, fatem, sané, vós, duné, itatete, catá, corren, ita, iha, 619, sir, nené, nené, priense, para, depois, itabel, halal, responde, boa, todo, lidadou. Marca, presença, e a cerimônia, lançamento, né, staff, de Asia Foundation, embaçador, indonésia, Sat Sitoros, comandante, policiamento, comunitária, Napoleão Saber, Joel da Costa, ZMN. Diretor de Saúde, município, Covalema, preocupa, o condição, careta, ambulância, no multifunção, nebel, condição, NAD. Diretor de Saúde, município, Covalema, Felipe Pereira, Lemosato, preocupa, saune, li, rússia, encontro, direção, consultiva, e a Ministério Saúde, Caicoli, de lei. Filipe, ambulância, nebe durante, nekada Centro Saúde, sir utiliza, o ditulah paciente, o sesu kuban município, no mos município, maidili, tampa kondisão, at, nolabeli, funsiona ou na. Careta, siranebe, ita usada, agora, nos, todos, ita, sintimu, tamo, careta, sirve, multifunção, sirane, ita, compara, careta, siranebe, ita, nai, lu, sirsane, tolos, ita, 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 sere, ita, 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 sere, careta, siranebe, multifunção, siranebe, aju, 2009, sirane, sosa, nai, ta, e, e, xerane, e, 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 Não é mais direto de saúde município Loutem, Bernardino Amaral Lopes Atleta e Tengkata, tindando da uma carreta ambulância em centro de saúde e posto administrativo estiraat, não é dificulta ter transportado com paciente em município Loutem, ou dejeta tratamento de saúde. A Rádio Atleta e Tengkata, Há também o Ministro de Saúde Interino Bonifácio Macolê dos Reis Atetem, preocupação com o Diretor de Saúde Municipal de Hirak, o Ministro de Saúde tem uma consideração, mas não tem que ser a Sousa Careta Ambulância San Olores em Rua, que responde preocupação com o município e o território Timor-Larantoma. Também não tem proposta adicional. Em 2020, nós proponemos adicional 3.9 milhões, mais 1.5 milhões, e nós proponemos para ter Sousa Careta, ou de completa. Careta Sérima, agora há, e em 2019, nós estamos no orçamento de 900 e tal, e nós estamos no orçamento de 400 e tal, mas agora o processo de aprovisionamento foi em Lájela, e nós estamos no tempo para concluir, e nós estamos no orçamento de Sousa Careta Sérima. E agora, em 2020, nós estamos no orçamento de capital menor, nós estamos no orçamento de proposta adicional para todos os Sousa, e nós estamos no orçamento de Sousa, e os municípios, os hospitais refraídos, os centros de saúde, e nós estamos no orçamento de Sousa Careta Sérima. A autoridade judicial indonesia continua a investigação a profunda, da Rastor Cidadão Casal Timorwan, NBDT, e Sela Belu Atambua. Procurador Geral da República José da Costa Siménez Hatoa declarou a declaração, que foi no encontro regular do presidente da República Francisco Guterres Luolo, e do Palácio Presidencial Nicolau Lubato, Bairu Pt. Dili. Procurador Geral explica, relaciona o caso que a Procuradoria Geral hala uma visita com a Autoridade Central Indonesia, encontrou o Kapolri com o Ministro de Justiça. Já foi surmudo a Autoridade Indonesia, já tudo no resultado, o catac. A Autoridade Indonesia se continua a hala investigação a profunda. No local da Alamba Timor-Leste, hala investigação conjunta. Vai ingira o Ministério Público, simu comunicação, se a Autoridade Judicial Indonesia, Nian. Saí da Procuradoria Geral hala. Primeiro, a Neção Procurador Geral, eu sou a minha procuradora de distrito ali da Bahia, em junho de Alarã, em junho de Atambua. Depois, o relatório da mãe. Porque depois do encontro, o resultado da Bahia, para a Autoridade Indonesia, continua a investigação, a matéria, a matéria, a matéria, a matéria, a matéria, a cupom, a matéria, a matéria, a matéria, a matéria, a matéria. Então, a decisão saí da Procuradoria Geral, para a Forte Procurador Geral, para a visita da Autoridade Central Indonesia, Nian. O ministro, a Neção Autoridade Central. O resultado, na minha investigação, a minha encontro, o ministro da Justiça, Maka, está aprofundada a investigação. Né, todo dia, a gente continua a aprofundar a investigação. A mim, nós, o que damos para a investigação conjunta. A investigação ainda é boa, a profunda investigação é boa, mas é uma boa, a gente tem que investigar muito. Né, agora, a gente continua a investigação, a equipa, a gente tem que falar a comunicação em Miami, quando a gente continua a continuar. A gente tem que continuar, mas a gente precisa, a gente tem que ter uma informação, e a gente tem que passar a informação. Casal Timoranda Daukne detém e recela a prisão Belo Atambua, Indonésia. Tamba desconfia, Lori Droga, Hotipo Estasi, Batama, Área Judicial, Indonésia. Liurrusi, Fronteira, Motaain. Zulito Siménez, Tito Livio, Ziemén. Presidente da República, Francisco Guterres, Loro, desafia Grupo Independente, ato recolha dados, veterano falso, tem que cobre território Timor-Leste. Presidente do Grupo Independente, José Díaz Guterres, Loi Mali, atuíra assunto, né? Afuíra Sorumalo, o Presidente da República, Francisco Guterres, Lolo, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, o Bairro Pité, Dili. Durante o seu momento, o seu estado, equipa Grupo Independente, Nemos, informa, com a base de serviço, Nubejalao, e o território Otomac Timor-Leste, consegue recolher dados, veteranos falso, a mutua atos, e da tolulo, rescindida. Sira deteta veteranos falsifica a fisa, Baraclio acontece em município Manufahi. Mas que Sira consegue recolher dados, veteranos falso, mas be equipa Grupo Independente, Nemos, a soro, desafios e terreno. Tamba a Comissão Nomenazen, la irra colaboração, DIAC, o equipa Grupo Independente. Nae, Presidente, for apoio, e nae, Presidente, for coragem, para ame, amsihalao na fatim, tamba nae, Presidente, até te, catar, veteranos, ikus, baraclio. Rihon barihon, e ulok funu, e transula, hanesane. Sekarigita, baraclio, hanesane, agora, ulok bapa, e te vele, caro morisde. Tamba nem, ae, 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 Eu sou o presidente do Conová, fizemos a falsificar o barato, e eu falo que fizemos a falsificar o tempo de serviço, o tempo de luta. Eu não vi a luta, não deixamos de lutar, eu não vi a luta, não deixamos de fazer, a luta falha. Eu não vi a luta, estamos o educador, eu não vi a luta, eu não vi a luta, não deixamos de fazer, 131 caminhos de teta, falsificação de documentos, e o presidente foi a força do barato, e eu não vi a luta, não deixamos de fazer, eu não vi a luta, não vi a luta, não vi a luta. Rodados veteranos falsos, o nome da equipa Grupo Independente, recolha, compostos em município, o Manufar e a moto que lima no resto em rito, no balcão, todo no resto em lima, mas bem município Cireseluc, equipa, seito ou atubuca atuírdados. Zulito Siménez, Tito Livio, Xemén. Ministro do Público, preocupa o Tribunal Distrital, dele absolve caso, nebe oho vera e a Cristo Reino, sou e a Subão, mané tutu. Procurador-geral da República, José da Costa Siménez, atuou declaração, já foi no encontro regular com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lubato, o bairro PT, dele. Procurador-geral da República, José da Costa Siménez, ateten, Tribunal Distrital, dele, absolve caso, oho vera, se é assunto principal, no preocupação, ba conselho superior do Ministério Público, tá o atenção sério, o no discute. José da Costa informa, nha se encontro, o família, no nebelejare, tamba, processo, né, se refazer curso, no tur, Ministério Público, catac, se doutou a decisão final. A mim, tá o atenção da nebe, sério, conselho, preocupa, a mim se errar é caso da nebe. Segundo, minha família, eu se vitima, ela aponta mentida, pra tu qual é o rau, a mim se encontro a família, pra tu aré, mas processo, se ela faz de recurso, a mim, beleza, se ela recurse, ela, os caras, a decisão se dá ao final. A nebe, atu dihan, preocupa com a minha, qualidade de serviço, que a nasça, ela aí, vai herar a minha, a minha, a minha barbara, que na bala, a república, ela reconhece a mim, e a caso, daqui, se ela falha, se ela começa a dizer a nasça. A decisão, o tribunal, ela não absorve, ela significa, que a TACA me concorda, por isso, se ela faz de recurso, se ela retocca, se ela muda de recurso. Agora, o conselho, internamente, eu me cerrarei a questão, ainda não é, o cuidado, vou nasça, para o INSA, beleza, nasça, beleza, falha na INB, investigação na INB, ou, falha na investigação, ela recolha provas, a decisão, claro, reflete, provas na INB, produzirá, julgamento, então, dá, a reanálise, depois, equipa, discute, ou procura o titular, discute, ou não sabe, ela é, a rea, ala o recurso, queita-se a oportunidade, para o recurso. Quando o tribunal, absolve o caso, ourovera, né, sociedade civil, preocupa a capacidade, do Ministério Público, unian. Enquanto, já loram, ronulores, em rua, o Flanagusto, tinangre, tribunal distrital, dele, leu, juiz, colectivo, Eusebio Xavier, Ana Paula, Zulmira, auxiliadora, decide, absolve, tamba, considera inocente, arghido, na ingat, nebe, ojo, matebian, verra, e recristurei, toolori, bassoi, e subaunki, que mana tutu. Arguido, sirne, composto, José Natalino, da Costa Ximénez, ZTT Gonçalves, Agostino de Jesus, no Nicolau da Costa, Zulito Ximénez, Tito Livio, Zémen. Comandante Geral, Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa, Tietem, Comandante Geral, Haruco, na equipa, atual investigação imediata, para causa de agressão físico, a sursida da unidade, e o município, Baucão. Comandante Geral, Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa, Tartó Assunto, né? Há foi enralar o surmuto, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lubato, Bairu Pté, Quinta, Loron Lima, Fulano, né? Durante a surmada, o sefiestado, Faustino informa, com a situação, e a Baucão, Liuliu, caso, membro PNTL, Rússia e Comando Baucão, nebe desconfia, Baco, cidadão, e da Loron Rua, Fulano, setembro, né? Faustino informa, Comando Geral, a Saioona despaisu, onde desloca a equipa idaba município Baucão, atuou a investigação imediata, noclean, quando o acontecimento refere. da Bolsa, a Saioona despaisu, a Saioona despaisu, com a situação, de a Baucão, e de dois meninos. Nem vi, nem, a mim, a gente informa, que é o relatório completo, nem mais o baucão, lá, o comandante PNTL, nem sabe, mas vi, comandante PNTL, o comandante componente terrestre, calou no relatório, com o acontecimento, nem mais, nem vi, tamo, se é o relatório, tem o senhor ministro. Bem, a Saioona despaisu, nem, não é lógico, agora, uma operação, durante a Saioona, a operação conjunto, Leos, Pentel, e o Betel, a operação, não é a atividade, ele vai, ele vai, ele vai, em município, e a performance, a abertura oficial, ele vai, o município, ele vai. São dois municípios, inclui, Rai e Aracigmas, a presença, e a abertura oficial, ele vai, é envolvendo o comandante, ele vai, então, a comandante, Leos, na parte, a video, Então, o Comando Assaio é disposto para a equipe do Comando Geral, desloca imediato o bairro Baucau para fazer uma investigação mais clara com o acontecimento. Antes, o Ministro de Defesa no interior interino lamenta a atuação do membro PNTL-Russi comando o município Baucau. Ele desconfia o cidadão Ida e a Baucau. O Ministro de Defesa no interior interino lamenta a atuação do membro PNTL-Russi comando o município Baucau. O Ministro de Defesa no interior interino lamenta a atuação do membro PNTL-Russi comando o município Baucau. Além de Nemos e a ONU despacho, o Ministro de Justiça Nian considera que a prisão Becora será pedido pela transferência de jurisdição Russi-Prisão Becora para a prisão Suai. Estabeleza, prisão Becora. Ralo na pedido de diretor nacional. O diretor nacional continua a informação de sua excelência, Ministro da Justiça. O superato de transferência vai área de jurisdição Tribunal Suai. O que eu tenho a autorização, eu tenho a despacho de suai excelência, Ministro da Justiça, considera que a minha pedido considera que a minha transferência é fazer. O que eu tenho a transferência é fazer. Eu tenho pedido para me apresentar e a 50 pessoas me apresentaram transferência. Mas eu não tenho que apresentar o pedido para a transferência, mas eu tenho que apresentar o pedido de valor. O razão fundamento é que a minha família é a família difícil de ter, mas eu tenho que visitar a prisão em Suai. Então, eu tenho que fazer a consideração e transferência. Eu estou hoje em Loro, eu tenho que transferência a 45 pessoas para a prisão em Suai. O objetivo é que, primeiro, eu tenho que fazer a conta, e o segundo, eu tenho que ligar para a família, para que eu tenha acesso à visita para a família em Suai, para que eu tenha que lutar. Tu irdados prisioneiro Hamutuk Ratnuluresin Lima, que se prisão Becora, transfere para a prisão em Suai, e para que a prisão becora é o suficiente para acumular rotos prisioneiros de Suai. Antes, o prisioneiro Hamutuk Ratnuluresin Lima Nulu, mas agora o prisioneiro de Suai é o atos nem Ida, e para que eu tenha que transferência para a prisão em Suai. Minha terceira, Jaime dos Santos, D.A.M.N. Comitê Memória do Mundo, sei loura Arquivo Histórico Timor-Leste, Baresisto e Unesco, Odissei Patrimônio Documental Internacional. Assunto, né, já tô, húsi Secretaria Executiva Interina Comissão Timor-Leste, Baia Unesco, se delizia Faria dos Santos, ha foi nintrodus servizio comitê-nian, ba primeiro ministro Tauru Mataruak e a Palacio Guverno. Se delizia a tete, antes né, Arquivo Histórico Timor-Leste, servizio usi Comitê Memória do Mundo, sei haré fila-fali documento, hanessan audio no vídeo, nebe nasão né, ia. Tamba antes, Comitê Memória do Mundo, lori Arquivo Histórico né, baresisto ia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, e Unesco, tem que retarmos a aprovação no seu nível nacional. Além de nesse, lorimos Arquivo Histórico, Museu Resistência, nebe e a documentos RACIC, se gamos e a documento áudio, vídeo no casete. Comitê Memória do Mundo, né, composto-se Secretaria de Estado, Arte e Cultura, Comissão Nacional Timor-Leste, Baia Unesco, Centro Nacional SEGA, Arquivo Nacional Museu Resistência, Timor-Eit, no mos de Ossese Dili. Primeiro ministro Tauru Mataruak RACIC, foi apoio uma casa da organização referência, no russo tem que atuar o plano INB-Diakliu, ro integrado, atu no ne minimiza serviço dobro, RUCI instituição IDA, ro instituição Ciracelo. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, ZMN. E te vou te dar acompanhando informações importantes hoje em dia. A muito que aqui, PNB Serviço, o Produtor Programme, desejo em um domingo, e te vou te dar acompanhando o que eu falo hoje em dia. Adeus.